Imagina um lugar muito bonito, lote inteiro, bora conhecer, você que gosta de verde, de campo e de praia, olha esta casa, bora lá, casa lote inteiro, detalhe, muito barata, informações de preço e dela, segue na descrição do vídeo. O lote inteiro tem espaço aqui para três, quatro carros tranquilamente, é uma casa que tem até um início de uma casa para reforma aqui, uma edícula, como também tem um espaço muito amplo, vocês podem perceber que não é uma casa germinada, todo esse espaço pertence a casa. Agora vamos conhecer lá dentro da casa, bora lá. Cozinha da casa. Seu banheiro social da casa. Isso aqui é a suíte da casa, bem ampla. Agora vamos conhecer a sala. Sala bem ampla. Tchau. 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 E por favor, curte o canal, se inscreva no canal e pra mais informações pode entrar em contato com a gente através do número que você está vendo no vídeo. Sucesso e paz pra todos! Obrigado.